Mãnguei pare Mãnguei pare Te amadit tu ce-ai el Si tu mã-ncamea Cume m-a-ntrapina Voilo m-a-nduchea Voilo pare Mãnguei pare Mãnguei pare Te amadit tu ce-ai el Si tu mã-ncamea Cume m-a-ntrapina Voilo m-a-nduchea Voilo pare Mãnguei pare Mãnguei pare Te amadit tu ce-ai el Si tu m-a-ncamea Cume m-a-ntrapina Voilo m-a-nduchea Mãnguei pare 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 Te amadit tu ce-ai el Si tu m-a-ncamea Cume m-a-ntrapina Voilo m-a-nduchea Voilo pare Mãnguei pare Mãnguei pare Te amadit tu ce-ai el Si tu m-a-ncamea Cume m-a-ntrapina Voilo m-a-nduchea Te amadit tu ce-ai el Si tu m-a-ncamea Cume m-a-ntrapina Voilo m-a-nduchea Cume m-a-ntrapina